Então, como é que eu faço para resolver este problema que é ter aqui uma malha caída no meu trabalho? Às vezes pode-nos acontecer termos uma malha caída no nosso trabalho e quando damos por ela, ela já vai por aí abaixo. Espero que isso não vos aconteça, a mim nunca me aconteceu assim muito, mas já me aconteceu olhar para um trabalho e ter uma malha caída, principalmente porque eu trabalho muito com fios rústicos, mas a sorte é que os fios rústicos aguentam as malhas muito tempo sem nós percebermos que pode haver ali uma malha caída. Mas quando isso acontece, com a agulha de crochê, com a ajuda da agulha de crochê, nós temos aqui esta barbelazinha e então vamos inserir a agulha na malha caída, assim. Depois temos que perceber se trata de uma malha ali ou de uma malha meia, neste caso é uma malha meia. E só agarrar aqui a malha e voltar a pôr na agulha da esquerda, da mão esquerda, porque depois vamos voltar a trabalhá-la normalmente. E ficamos sem nenhuma malha caída.